Olá, em um ano marcado pela pandemia do coronavírus, coube a Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso buscar minimizar os impactos das mudanças provocadas na rotina dos servidores, não somente no campo profissional, mas também pessoal. Nesse sentido, várias ações foram implementadas em 2020. Detalhes que você acompanha agora em mais uma reportagem especial. Com a chegada da pandemia e a determinação dos trabalhos em regime de home office, a Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso assumiu várias ações a fim de garantir aos servidores todo o suporte necessário para encarar esse momento atípico. Nós providenciamos equipamento, máquinas, cadeira, o servidor montou a sua sala dentro da sua casa. E aí com a comunicação direta com o chefe, com a coordenação lá do secretário da TI, esse servidor pôde se sentir útil nesse período. E é importante para não desenvolver outros tipos de doenças. Essa secretaria também realizou triagem e agendamento de exames da Covid-19 aos servidores e colaboradores do TCE acompanhando os resultados e dando orientações diante das confirmações, com encaminhamento ao médico contratado do TCE e com o retorno de parte das atividades de forma presencial na sede, adotou todos os protocolos de biossegurança previstos. Nós fizemos 1.271 testes e nós tivemos, nesses 1.271, nós isolamos quase todas as áreas onde existia a suspeita, com a confirmação, e nós tivemos uma quantidade de 87 testes positivos dentro do TCE. É uma quantidade bem significativa e se não fosse esse trabalho de isolamento, de distanciamento dessas pessoas que estavam, poderia ser muito maior. Ainda por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, foi lançada a campanha TCE Cuidando de Você. Vídeos orientativos, dicas e informações de profissionais especialistas foram disponibilizados, conforme, inclusive, solicitações dos próprios servidores. Paralelo a isso, os trabalhos administrativos dessa unidade não pararam. Aqueles trabalhos de rotinas, eles continuaram, porque continuou fazendo portaria, continuou fazendo progressão, continuou fazendo processo, continuou de toda forma. Então, nós não tivemos nenhuma perda, digamos assim. Pelo contrário, a gente fez e fez alguma coisa a mais ainda, aprendemos algo a mais ainda. Em termos de resultado de gestão de pessoas, eu acredito que o ano de 2020 foi melhor. Nós tivemos um ganho com a pandemia, eu não digo as outras áreas do tribunal que possa ter perdido, mas a gestão de pessoas trabalhou mais e aprendeu mais. Aprendemos a lidar mais com as pessoas, estivemos mais perto das pessoas, embora em distanciamento. Quando eu digo perto, é no telefone, no WhatsApp, no e-mail. Então, nós tivemos contato com todos os servidores o tempo todo. Para 2021, além da possibilidade de incorporar o home office à rotina profissional, a Secretaria de Gestão de Pessoas do TCE deve reformular a avaliação dos indicadores de desempenho dos servidores, visto os resultados satisfatórios registrados esse ano, mesmo em meio à pandemia. Com a pandemia desse ano, a gente viu que a gente consegue chegar na meta do servidor, no relatório final. E nós fomos fazer uma parceria com a Secretaria Geral de Controle Externo, que é o sistema novo que eles estão lá de ordem de serviço. E a avaliação nossa de desempenho e de responsabilidade, ela vai ao encontro do projeto da Secretaria Geral de Controle Externo. Então, esse será o grande plus da gestão de pessoas. Talvez o divisor de águas em avaliação nos últimos dez anos. E até lá, o secretário aconselha aos servidores que evitem aglomerações. Até a volta, no dia 17, é muito importante termos esse cuidado ainda. Porque com certeza não vamos ter vacina ainda no começo de janeiro. Então, nós vamos continuar um período ainda no mesmo sistema de trabalho. E quando o afastamento, o recesso, não é para férias, festas. É lógico que as férias restritas, elas existirão. Mas o aglomeração é impossível a gente admitir isso. É o conselho que nós damos aos servidores. E estamos orientando-os a não fazer esse tipo de aglomeração ou de festa. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri